O dia em que eu aprendi A escrever, eu prometo, eu juro A primeira será pra você No dia em que eu aprender a escrever Eu prometo, eu juro A primeira será pra você No dia em que eu aprender a escrever Eu prometo, eu juro A primeira será pra você No dia em que eu aprender a escrever Eu prometo, eu juro A primeira será pra você E jogarei bem no meio da sua cara A única coisa que posso te dar Eu queria ter sido tudo Menos mais um Eu podia ter sido tudo, menos mais um Eu queria ter sido tudo, menos mais um Eu podia ter sido tudo, menos mais um Odeio, odeio, o passado Sem deixar vestígio Odeio ter que pagar As luzes que caem no sono Esqueço de dormir o teu colchão E o teu refrão Não me dera um ponto Não me dera de volta Não me dera um ponto Não me dera de volta Não me dera um ponto Não me dera um ponto Não me dera de volta Não me dera um ponto Não me dera um ponto Não me dera um ponto Obrigado.